Hoje a presidenta Dilma Rousseff recebeu no Palácio do Planalto o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. Os dois países, que mantém relações há quase 120 anos, assinaram uma série de acordos. Destaque para a indústria naval, que vai receber recursos da ordem de 500 milhões de dólares. É a primeira vez que Shinzo Abe visita oficialmente o Brasil no cargo de primeiro-ministro. Após fazer a revista de tropas, o primeiro-ministro japonês foi recebido pela presidenta Dilma Rousseff no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Depois da reunião bilateral, representantes de Brasil e Japão assinaram nove atos, entre acordos governamentais e empresariais. O setor naval recebeu incentivos como o empréstimo de 500 milhões de dólares para a construção de oito cascos de navios plataforma de petróleo e a cooperação para o ensino de engenharia naval em universidades. Vemos com muita satisfação a associação de empresas brasileiras com empresas japonesas nos estaleiros Atlântico Sul, em Pernambuco, em Seada de Paraguaçu, na Bahia, e Ecovix em Gevix, no Rio Grande do Sul. O acordo entre a Petrobras, a agência japonesa de seguro de crédito, Nex, e o banco Mizu vai permitir a construção de novas plataformas para a produção de petróleo em alto mar. Outro acordo na área econômica vai permitir que empresas japonesas de pequeno e médio porte invistam no Brasil de maneira direta ou em parceria com empresas locais. Por meio de financiamento do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e do Banco de Cooperação Internacional do Japão. As relações diplomáticas entre Brasil e Japão vão fazer 120 anos em 2015. Nesse tempo, o Brasil se tornou o país que tem a maior comunidade de origem japonesa que vive no exterior, com pouco mais de um milhão e meio de pessoas. O Japão é hoje o segundo maior parceiro comercial brasileiro no continente asiático. As trocas entre os dois países chegaram a 15 bilhões de dólares no ano passado. O primeiro-ministro japonês destacou a importância dos acordos assinados e disse que as empresas japonesas estão com atenção voltada para o Brasil. A área de saúde também contou com acordos para a promoção de estilos de vida mais saudáveis. Nós temos alguns temas, como o tema, por exemplo, do câncer, que também tem a ver com o processo de envelhecimento, como um desafio para os dois países. O câncer já é a segunda causa de morte no Brasil e, portanto, estabelecemos apoio de cooperação que vai envolver não só a cooperação entre os nossos governos, mas também entre universidades, serviços, pesquisas, que serão de comum acordo e comum interesse entre as duas nações.